Ah, não posso perder meu tempo nessa luta. Preciso ir rápido para salvar a donzela em perigo. Vou ter que fazer esse cara fazer shiu-in imediatamente. Isso vai ser um peidinho sem cheiro. Com esse meu ataque, combinado com meu golpe, sai do meio otariô. Esse cara já era. Eu acertei todas as articulações, cotovelos e joelhos. Agora esse cara vai fazer shiu. É agora, ele vai cair todo fatiado como um picadinho de carne de sol. O quê? Mas eu nem acertei ele naquela região. Por que que segurou ali? E o resto? Sentiu incômodo nas articulações, mas sangrou aqui em cima? Parece que errou. Agora, se não se incomoda, vou liberar o poder do meu terçado. Todo o seu corpo, ossos, carne, dilacerados com um golpe. Sente a pressão, neném! É agora, vai tá só o frango desfiado. Quê? Mas eu acertei tudo! Era pra ele virar pocinho de serragem! Não importa onde nos acertamos, o golpe sempre sai pela clavícula. Que besteira. Isso só pode ser impressão. Vamos ver. Mas que porra! Voice maker, escuta a animação, dá like aí, meu irmão. Ah, vai tomar no... Ah, vai tomar no ar! Ah, vai tomar nas articulações. Isso fica muito legal... Es Lös